TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá telespectadores da sua TV Fortaleza, canal 61.4, Multiplay canal 6 e também na digital 30.4. Iniciando nesse instante o programa cultural Cordel e Viola. Hoje aqui com um trio pra lá de especial, meu amigo Mazinho Oliveira, Dedé na sanfona e Bel Sales aqui no Zabumba. Olá meu amigo Mazinho. Prazer imenso estarmos aqui, nosso amigo Paulo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para mostrar um pouco do nosso trabalho, que é o povo gosta, né? Do som nordestino, né? Do povo nordestino. Que maravilha. E aí Dedé, essa sanfona, ela realmente mostra o que é o nordeste? Rapaz, um pouquinho, né? Um pouquinho, né? O original, né? E aí Bel, qual a importância do Zabumba nesse casamento com sanfona e triângulo? O Zabumba, como já dizia o mestre Dominguinhos, ele é o contrabaixo de uma banda, né? Ele que dá a marcação dos baixos da sanfona e se não tiver a marcação boa aqui no Zabumba, não anda o pé de serra. Pois é, e aí nós vamos abrir o programa de hoje aqui com uma música muito especial. Essa música é a de Luiz Gonzaga e Zé Marcolino. É uma música que não pode faltar numa festa com sanfona, triângulo e Zabumba. Sala de Reboco, pra começar. Vamos nós, Dedézinho? Todo tempo, porra, pra mim é pouco para ser com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, porra, pra mim é pouco para ser com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o pole tá tocando, tá tremendo, me dançando, tô dizendo, eu sou bem pra ela só. E diga em nota que eu vou me conversando, nosso amor vai aumentando e tá que coisa na pior. Todo tempo, porra, pra mim é pouco para ser com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, porra, pra mim é pouco para ser com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece, meu Deus, se eu puder, se acabar a separação. Pra não viver igualado, eu sigo e sugando, tua mão pede mais vulga do que a santidão. Todo tempo, porra, pra mim é pouco para ser com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, porra, pra mim é pouco para ser com meu benzinho numa sala de reboco. Que maravilha, e abrindo o programa de hoje com a música Sala de Reboco. Luiz Gonzaga e Zé Marcolino. Ô, Dedé, a sanfona é um instrumento difícil de ser tocado? Rapaz, é, não é muito fácil, não. Tem que estudar muito pra... Tocar, né? Que maravilha, né? Ô, Marzinho, como é que estão aí os shows? Vocês têm algum canto fixo tocando? Como é que é a noitada de vocês aqui em Fortaleza com esse forró? Bom, graças a Deus a gente tem, não local fixo, né? A gente faz eventos particulares, tem eventos em bares, churrascaria, né? Universários. Então, a gente não procura um lugar fixo pra ficar, porque sempre o povo procura pelo nosso trabalho e a gente tá sempre à disposição de quem ele. Vocês é igual a história que o Amazã conta, né? Casamento, batizado, vaquejada, cantoria, bissa, noveno e reisado. Pronto. Se chamar, você tá indo. Tamo indo, né? Que maravilha, né? E como é que essa música nordestina, ela tem uma grande aceitação ainda entre o público, apesar de toda essa mídia que tem dado vez a esse forró, que não é um forró autêntico, né? Que a gente, inclusive, o Chico César lá na Paraíba costuma chamar forró de plástico, né? Que é uma coisa que não tem muito sentido, muito... Bom, graças a Deus, a gente toca por aí e o pessoal aceita um bem, né? E a gente não pode deixar cair essa bandeira que é o pé de serra, né? A gente tem que segurar, porque tem... Chegou outros estilos aí, mas a gente sempre segurando a bandeira do pé de serra, que é o tradicional, né? E o povo gosta muito. Pois vamos aí com mais uma música, dessa vez trazendo aí, Chote Ecológico, né? Agnaldo Batista e Luiz Gonzaga, né? Essa música é do último, né? Do último LP de Luiz Gonzaga, onde ele faz, inclusive... Essa música, inclusive, ela foi mudada. Eu já disse aqui mais de uma vez. Naquela parte onde ele dizia, não posso mais nadar, não posso respirar, até pinga da boa é difícil de encontrar. E no final, quando ele diz... Só esse forrozinho sobreviveu. Quando Chico Mendes morreu, ele diz, e nem Chico Mendes sobreviveu, né? Então ele fez uma adaptação, inclusive, o pesquisador Paulo Vanderlei tem lá uma fita cassete, que naquela época era exatamente um demonstrativo quando Luiz Gonzaga compôs essa música ao lado de Agnaldo Batista. E aí, quando Chico Mendes morreu, ele fez essa pequena mudança. No lugar de só esse forró sobreviveu e botou, nem o Chico Mendes sobreviveu. Vamos lá, Chote Ecológico. Agora é o Belsalho. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Sem plantar não nada, se nascer não dá, até pingar na boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se botar não nada, se nascer não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. O que vai ver com o povo é que poluição comeu Eu quero uma poluição comeu Vejo como é que tá poluição comeu Vem o Chico Mendes sobreviver Não posso respirar, não posso pensar dar Terra já morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até ficar na mão é difícil de encontrar Posso respirar, não posso mais nadar Terra já morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até ficar na mão é difícil de encontrar A bela fogueta vai que poluição do ir Medício que em uma poluição do meu Medício que em uma poluição do meu Mexigo bem no sobreviveu Acabei a fugitavo aqui poluição do meu Que mexeu bem no lisão do meu O credo que em uma poluição do meu Mexigo bem no sobreviveu Eita, que música boa, né? Pois é, provando aí que Luiz Gonzaga era realmente um cara eclético e que fazia esse tipo de música. O meu amigo Clevson Viana, poeta, disse que tinha lá no Canindé um cidadão, quando cantava essa música, falava nessa parte aí, até pinga da boa, e aí o cara, acho que ele não ouviu direito, ele dizia assim, até espingar da boa é difícil de encontrar, né? Então, trocava totalmente o sentido da música, né? Mas que maravilha, né? Então, Luiz Gonzaga deixou aí essa bela música do seu último LP, que, inclusive, uma escritora que fez a biografia de Luiz Gonzaga, Dominique Dreyfus, uma francesa, né? Ela faz uma crítica a esse último LP de Luiz Gonzaga. No entanto, eu vejo como, assim, foi o seu último LP, mas foi, ele deixou um legado muito grande nesse LP, até mesmo porque nesse LP ele tem várias composições de um grande compositor chamado João Silva, que foi o cara que deu um impulso muito grande na carreira de Luiz Gonzaga. Mas nós vamos voltar aí para o início da carreira de Luiz Gonzaga, quando ele encontrou lá no Rio de Janeiro um cearense do Iguatu, chamado Humberto Teixeira, que foi o cara que deu o início à carreira de Luiz Gonzaga, assim, na essência nordestina, né? Luiz Gonzaga teve uns dois ou três compositores antes, né? Mas Humberto Teixeira é aquele cara que vai dar o pontapé inicial. Então vamos ouvir aí de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Lá no meu pé de serra. Vamos lá. Lá no meu pé de serra, deixa ficar meu coração, Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra, deixa ficar meu coração, Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava toda a dívida, Mas no meu rancho tinha tudo o que queria, Lá se já estava, traz tudo em quinta-feira. Tampona não faltava, foi o choque a noite inteira. O chute é bom pra se dançar, A gente dança com a muda sem soltar. Um braço lá, com o outro carro. Enquanto o toque vai cantando, vai dançando, vai tremendo e vai dizendo, reclamando se parar. Lá no meu pé de serra, deixa ficar meu coração, Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra, deixa ficar meu coração, Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava toda a dívida, Mas no meu rancho tinha tudo o que queria, Lá se já estava, traz tudo em quinta-feira. Tampona não faltava, foi o choque a noite inteira. O chute é bom pra se dançar, A gente dança com a boca sem soltar. Um braço lá, e outro carro. Enquanto o toque vai cantando, vai dançando, vai tremendo e vai dizendo, reclamando se parar. É isso aí, essa música ela com certeza já tem mais de 60 anos, né? E tá aí tocando o atual, né? Pergunta aí desses forrós fracos aí, Forró sem rumo, sem sentido, sem letra, sem melodia, Quantos anos é que eles aguentam ficar? Quer dizer, os de cinco anos pra cá, Já foram embora, já foram, né? Ninguém lembra mais. É isso aí, nós estamos apresentando o programa Cordel e Viola, Hoje aqui com Mazinho Oliveira, Dedé aqui na Sanfona e Bel Salles nos abomba. Vamos aqui pra o nosso primeiro intervalo, Daqui a pouquinho voltaremos com mais Cordel e Viola, Aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4, Multiplay canal 6 e também na digital 30.4. Voltaremos já já. Fortaleza, bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate a dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que vai... Hoje os pessoal do mato já vivem se acivilizando, Já tem rapaz estudando pras bandas da Capitá, Já tem moça que namora com o imbigo de fora, É de cetra, coisa e tá. Mas essas coisas eu estranho me dando e não acompanho a tá da televisão. Nem que a morte me mate, nunca vi uma boate, nunca vi televisão. E este tá de cinema eu não sei nem como é. Se é homem ou se é mulher, se vem da lua ou do sol. Um teatro eu nunca vi, também nunca assisti um jogo de futebol. É isto mesmo, patrão, eu nasci pra ser matuto, Viver como a bicho bruto, dando de comer a gado. Eu só sei que sou gente porque um véio meu parente diz que eu fui batizado. Mas por arte do pecado, os filhos do cumpade Chico, O fazendeiro mais rico daquele meu arrebó, Com preguiça de estudar, inventaram de inventar um campo de futebol. No paito da fazenda, mandaram botar as barras, Eu fui assistir a farra do lote de vagabundo. Quando eu vi a frouxeio, acredite que eu achei a coisa melhor do mundo. Eu caboclo lazarino, uns dois metros de altura, Os braços dessa grossura, medo pra mim é sulipa, De jogar tive um parpite, acertei logo um convite pra mod pegar de equipa. Me deram um calção listrado e um par de joelheira, Também um par de chuteiro e uma camisa de gola. E eu gritei, arra, diabo, que eu já peguei toro brabo, Sustentei pelo rabo, por que eu não pego uma bola? Sei que o jogo começou, o juiz bom e honesto, Por sinal, era Ernesto, nome do apitador. E metido a justiceiro, pro modo de o jogo parar, Bastava a gente chutar a cara do companheiro. Bola vai, bola vem, um tá de Zé Paraíba, Inventou de dar um driba no fim de Chica Brejeira, Este deu-lhe uma rasteira, Que o pobre do Matuto passou, foi cinco minutos, Rebolando na poeira. Aí o juiz mandou chutar uma bola contra eu, Pro que o Fubec deu um chute anorato. Aí o juiz errou, Pois o Fubec que chutou, Ele que pagasse o pato. Mas afinal, meu patrão, Não gosto de confusão, Mandei chutar a bola. Finalmente a bola vinha, Vinha tão pequenininha que nem bala de Badoque. Quando eu fui pegar a bola, Me atrapalhei, meu patrão, Passou por entre meus braços, Bateu numa região, Foi bater e eu caí, Escorriando no chão. O povo bateu em riba, Me deu um chá de jalapa, Uns três copos de garapa E um chá de quixabeira. Quando eu tive uma mihora, Joguei a chuteira fora, Saí batendo a poeira. Daquele dia pra cá, Nem morde ganhar dinheiro, Não jogo mais de goleiro, Nem com chuva, nem com sol, Nem aqui, nem no deserto, Nunca mais passo nem perto De um campo de futebol. Matuto no futebol, Poeta Zé Laurentino. É isso aí. Então estamos aqui com hoje, Comazinho Oliveira, Dedé aqui na sanfona, Bel Salles na Zabumba, E nós vamos ouvir agora aí, De Raimundinho do Acordeon, Targino Gondim e Manduca, Esperando na Janela. Essa música, inclusive, Não aparece aí o nome Do compositor principal Raimundinho. Muita gente acha que essa música É só de Targino Gondim. Mas o cidadão que fez essa música, Eu conheci pessoalmente, Lá em Juazeiro da Bahia, Chama-se Raimundinho do Acordeon, Um sanfoneiro de mão cheia, Com músicas belíssimas, Compositor, É muito bom. E aí tem a participação De Targino Gondim e Manduca, Esperando na Janela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu me lembro bem, fico querendo sentir o seu cheiro Que é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito, sempre procurando mas ela não vem E essa perto dentro do meu peito, desse que o sujeito não pode aguentar Essa perto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Eu me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, que é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito, sempre procurando mas ela não vem E essa perto dentro do meu peito, desse que o sujeito não pode aguentar E essa perto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou, eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou, eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Inclusive essa música, ela fez parte da trilha sonora de um filme, né? Eu, tu e elas, uma coisa assim desse tipo, mais ou menos o nome E foi grande sucesso também na voz de Gilberto Gil, né? Então é uma música realmente muito belíssima, quer dizer Raimundinho ao lado aí dos seus parceiros com certeza estava muito inspirado quando fez essa música Ô Mazinho, as mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, ela ajuda hoje ao trabalho de vocês de divulgar o forró? Com certeza, ajuda demais e até agradecendo aí o pessoal que trabalha com isso, né? Nessa mídia geral, que não tá deixando cair o tradicional mesmo forró pé de serra, né? Que é o que marcou tudo Então a gente tá segurando esse pé de serra com unhas e dente, né? Que maravilha E nós vamos ouvir agora aí uma música, nós pesquisamos aqui, acredito que sim É, do grande compositor de Caruaru, chamado Janduí Filizola O Luiz Gonzaga gravou várias músicas desse cidadão Eu acho que inclusive Jesus Sertanejo, né? Que é uma música muito bonita É, do Janduí Filizola É, Ana Maria que imortalizou-se na voz de Santana, o cantador, né? Grande, grande, grande cantador, grande cidadão cearense daqui da região do Cariri Do Crato, o Juazeiro, mas acho que é do Crato Mas radicado hoje na Paraíba, no Pernambuco E Santana, o cantador Ana Maria Vamos lá Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu vejei Ana Maria, por causa disso, quase entrava numa fria Ana Maria, tinha dona, não sabia, mas quem diria? Pra bem dizer, foi sem querer, terminou em confusão A solução foi dividir o coração Daí então, entrei na vida de fusão Agora, adeus, Ana Maria Deu linguagem para o amor No céu, Santa Maria Aqui na terra, o seu amor Ana Maria Como eu queria Não dá outro beijo Mataram o meu vencente Como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar na sua boca E seguir você Não sei o que Beijar na sua boca E seguir você Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu vejei Ana Maria Por causa disso, quase entrava numa fria Ana Maria Que andou, não sabia, mas quem diria? Pra bem dizer, foi sem querer, terminou em confusão A solução foi dividir o coração Daí então, entrei na vida de fusão Agora, adeus, Ana Maria Eu me guarde, eu me guarde para o amor Do céu, Santa Maria Aqui na terra, o seu amor Ana Maria Como eu queria Dá outro beijo Mataram o meu desejo Eu me guardaria Ana Maria Quanta alegria Quanta alegria O seu querer Beijar na sua boca E seguir você O seu querer Beijar na sua boca E seguir você É isso aí E como diz o meu amigo Estrela do Norte Toda mulher bonita tem dono Então tem que ter cuidado Com certeza É isso aí Ô, Mazinho Esse mês de dezembro É um mês bom para o nosso forró? Como é que tem sido aí para vocês? Como é que está começando agora o mês? Bom, está começando E graças a Deus a gente espera, né? Como as duas datas que a gente marca no calendário Que é o mês junino, né? E o mês de dezembro As festas natalinas As festas natalinas As confraternizações, né? Que maravilha, né? E aí vamos Depois no final a gente vai repetir isso Mas, por exemplo Quem quiser Quem tiver interessado Em uma festa aí Com tempero bom Com Mazinho Dedé E Bel Salles Como é que se comunica Para pedir Para contratar esse grupo? Bom, tem o Telefone de contato, né? Que é o 85 aqui de Fortaleza É 98773 9486 Fala comigo mesmo E também tem nas redes sociais também, né? Facebook Tem Instagram, né? Que maravilha, né? Vamos ouvir aí uma música De um grande compositor pernambucano Flávio Leandro De Mala e Cuia Essa música imortalizou-se Aí na voz de Flávio José Mas essa música é de Flávio Leandro Grande compositor pernambucano Lá de Bodocó Cabra do Bodocó De Mala e Cuia E vamos de Mala e Cuia Na minha casa Tão sobrando espaço Guarda de mim um pedaço Eu levei só pra você Na minha casa Tão sobrando rede Sobretorno na parede Amor, tá de vender Na minha casa Toda hora é a hora de te rir Chora, a gente se diverte Nesse pleito você bota Da linha de fora Quando não demora E logo acontece Na minha casa Toda hora é a hora A gente ri, a gente chora Se diverte Nesse pleito você bota Da linha de fora Quando não demora E logo acontece Pode vir de Mala e Cuia Amor Que eu não vou estar nem aí Por um pouco Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de Mala e Cuia Eu não vou estar nem aí Por um pouco Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Na minha casa A gente ri, a gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse pleito você bota Da linha de fora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa Toda hora é a hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse pleito você bota Da linha de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de Mala e Cuia Amor Eu não vou estar nem aí Por um pouco Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de Mala e Cuia Amor Eu não vou estar nem aí Por um pouco Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo É isso aí De Mala e Cuia Flávio Leandro Vamos aí pra mais um intervalo Do programa Cordel e Viola Daqui a pouquinho voltaremos Para encerrar esse programa Hoje aqui com Mazinho Oliveira Dedé na sanfona E Bel Sales Nos abomba Fortaleza Bicicletar Ciclofaixas E ciclovias da prefeitura Exercícios mais saúde Novas praças Areninhas E academias da prefeitura Prevenção é saúde Ecopontos Combate a dengue E prevenir acidentes no trânsito Prefeitura e você Uma saúde melhor De volta com o programa Cordel e Viola Aproveitar aqui pra abraçar os nossos telespectadores Da região metropolitana de Fortaleza Pacatuba, Maracanau Calcaia, Eusébio, Aquiraz Horizonte, Pacajus Enfim, a todos que estão aqui Na sintonia da nossa programação Nós queremos agradecer Agradecer de modo especial Ao meu amigo Seu João Aí no colégio Adalto Ferreira Em Maracanau Que é um telespectador Sempre, sempre Aos domingos Nos reprises Vendo aí a nossa programação E a todos que estão na sintonia Lá no alto fechado Na escola Firmino de Abreu Aos nossos alunos Aos nossos queridos amigos A nossa querida merendeira Rosa A Rosa é também uma que está sempre nos assistindo Aos alunos da escola José Belisário de Souza Em Maracanau Aos queridos amigos funcionários Da Secretaria de Educação de Maracanau A todos os nossos amigos telespectadores Aos meus conterrâneos lá do Tauaco Sempre aqueles que moram aqui por Fortaleza Nos assistem Muito obrigado por essa honrosa audiência O programa Cordel e Viola de hoje Trazendo aqui Mazinho Oliveira O Dedé aqui na sanfona E Bel Salles nos abumba Nós vamos trazer aí do grande mestre Acioli Neto Espumas ao Vento Uma música belíssima Acioli Neto Um compositor pernambucano Nos deixou cedo Com em torno de 50 anos de idade Teve complicações aí no coração E acabou falecendo Mas deixou um legado musical muito bonito Então Espumas ao Vento Vamos lá Música 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 Sei que aí dentro ainda mora um garacinho em mim O grande amor não se acaba assim O peito mata o vento Não é coisa de momento Vai na passageira Uma negra e pasta Ficou brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra apagar Sei que errei noite pra me pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem de fazer Encontro uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você Eu vou dar uma pra mim de novo E de uma coisa fica incerta Amor A porta vai estar sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta Amor A porta vai estar sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar Eu sei que aí dentro ainda mora um garacinho em mim Um grande amor não se acaba assim Um grande amor não se acaba assim Feito espuma de aumento Não é coisa de momento Uma passageira Maniga da espassa Feito brincadeira O amor deixa a marca E não dá pra apagar E não dá pra apagar Sei que aí estou aqui pra me pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Nem saber direito a hora nem de fazer E quando eu falava só pra te dizer Se eu fosse você Eu vou dar uma pra mim de novo E de uma coisa fica incerta Amor A porta vai estar sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta Amor A porta vai estar sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você Chegar Eita Música bonita aí Do grande aciole Neto Espumas ao vento Ô Mazinho O que é que não pode faltar Num forró desse Que vocês sempre tocam por aí Que música Que o público está sempre pedindo Como é que é essa relação De vocês com o público O público sempre pede As músicas de Luiz Gonzaga Por exemplo Uma que marcou Que até hoje E sempre na nossa vida Que é a Asa Branca Que não pode faltar No nosso repertório As músicas As músicas E o poema dele De Luiz Gonzaga Nós tivemos também aí Na década de 1970 Um grupo musical Que Até os anos 80 Quando era aquela formação A deles Lindu Cobrinha Coronel E tal Do trio nordestino Vocês também tocam aí Trio nordestino Vamos ver aí Do trio nordestino Que imortalizou-se aí Com o grande Lindu Proibido cochilar Que é uma música também Que anima O cara está num forró Está querendo cochilar Quando escuta Dá aquela animada E aí vai para frente Essa gente dá uma injeção Quando a gente vê Que tem um pessoal Cochilando lá É proibido cochilar Pronto A gente começa a tocar Levanta e vai arrastar o pé Então vamos lá O porró daqui É melhor que é o seu São fundeiro é o melhor As moreninhas a noite inteira A brincadeira levanta a porta Animado e nem cochila Chega, faz ver a cabeça Na entrada Está escrita É proibido cochilar É proibido Cuxilar 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 É proibido Cuxilar 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 Rapoeira, sól e sulamé Mas o primeiro sol vai lá São fundeiro, o palé Mas não pode basear Eu vou! Já ganhando dinheiro É dinheiro E o primeiro sol vai lá Ele lê na entrada Que é proibido Cuxilar É proibido Cuxilar 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 O forró daqui é melhor do que o seu O forró daqui é melhor do que o seu O fonteiro é o melhor Agora é minha da noite inteira A brincadeira levanta a porta Tão animado que me cochila E dá pra me catarizar A entrada da escrita é proibido É proibido o fute lá É proibido o fute lá O fute lá A rapoeira sobe o almece O futeiro chora lá O futeiro aparece Mas não pode regular Está ganhando o direito O que ele ganha Ele vê na entrada Que é proibido o fute lá É proibido o fute lá O futeiro chora lá É proibido o fute lá O futeiro chora lá O futeiro chora lá É proibido o futeiro chora lá O futeiro chora lá O futeiro chora lá É proibido o futeiro chora lá É proibido o futeiro chora lá Esse trio de pessoas que gostam do nosso forró Que tocam esse forró autêntico Vamos ouvir aí o maior forró do mundo Também aí Com o trio nordestino Foi grande sucesso Vamos lá Vamos lá O futeiro chora lá Confia fami O futeiro chora lá O futeiro chora lá O rei é a vontade, o rei é o que nem que eu não sei, nem que a gente quer se vim, é a mulher boa dela. O maior porrabo que eu ouvi dizer, é na praia e não pode crer. O maior porrabo que eu ouvi dizer, é na praia e não pode crer. É um chile-lique, 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 a poeira é para o barulho do bazar É isso aí, só fazendo aqui uma correção Chililique, o nome dessa música Que foi imortalizada aí com o trio nordestino Mais uma vez aí, estamos aqui encerrando a nossa programação de hoje Deixe aí o seu telefone, contato para quem quiser contratar Amazinho, Dedé e o meu amigo Salles, Bel Salles Para uma festa bonita agora nesse dezembro e qualquer período do ano aí Pronto, aproveitar o ensejo que hoje queria mandar um abraço Mandar um beijo muito especial para o meu neto, né? Davi Lucas, que está aniversariando hoje Netinho, um beijinho para o avô, para você e para minhas filhas, né? E o nosso telefone de contato é 987-739-486 85 Fortaleza, 987-739-486 Você liga e acerta com a gente todo tipo de evento que a gente vai fazer para você Pois é, e agradecemos aqui a vocês, aos telespectadores Uma semana de paz, de luz e até o próximo domingo, se Deus quiser Encerrando aí, para fechar o nosso programa, como ele mesmo disse que não pode faltar Asa Branca, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira O hino do Nordeste Já pode passar em Telsa O Hino do Nordeste Eu perguntei a Deus do Céu, Pai, por que tamanho de ação? Eu perguntei a Deus do Céu, Pai, por que tamanho de ação? Que braseiro, que bonalha Eu perdi pão da ação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Eu a razão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Eu a razão Então, se eu disse adeusinha Manda contigo, meu coração Então, se eu disse adeusinha Então, se eu disse adeusinha Manda contigo, meu coração Manda contigo, meu coração Manda contigo, meu coração No nível de muitas néguas Nessa triste solidão Espera a chuva Espera a chuva Cair de novo Pra eu voltar O meu sertão Espera a chuva Cair de novo Pra eu voltar TV Fortaleza A emissora da Casa do Povo Tchau Tchau Tchau